Pronto, meus amores. Agora a gente vai voltar e falar sério, né? Então, eu já conversei com vocês, eu já, antes de iniciar a aula, a gente estava batendo papo aí, conversando, eu estava explicando a vocês sobre o chat, para que ele serve, né? Vocês podem usar as reações a hora que vocês precisarem. Levanta a mãozinha quando precisar falar comigo com as reações, eu vou ver, tá? Nossa aula hoje a gente vai dar continuidade, língua portuguesa. Deixa eu só ver aqui o que o Raul quer falar comigo. Pode ativar, Raul. O professor. Fale, te ouvindo. Hoje eu esqueci o meu livro. Esqueceu o seu livro? Então, vamos para a página 72. A gente vai fazer uma correção rápida, tá? Para a gente dar continuidade, vamos fazer rapidinho. Página 72. Deixa eu ver, o máximo próximo aquele 72 é a 55. Deixa eu colocar aqui 72. Acho que vai escolher eu colocar. Já começaram rabiscando a tela? Eu não acredito. Eu vou ter que interromper e voltar de novo. Página 70. Eu coloquei 72. Vamos lá. Então, a gente vai... Eu deixei um exercício, dois exercícios para vocês, não é isso? Um a gente fez lá e o outro aqui seria a separação de sílabas, certo? Então, eu vou conversar hoje com o Enzo. Enzo, ativa seu áudio. Enzo? Eu fiz. Tá. Ativou. Agora a gente vai conversar, tá? Enzo, vamos lá. A palavra criança, ela tem... Você separou, certo? E ela tem quantas sílabas? Sílabas? Sim. Ela tem quatro. Quatro sílabas? Não, tem três sílabas. Então, vamos lá, né? Tem três sílabas. E a classificação? Quando tem três sílabas é o quê? Três sílabas? Três sílabas. Segurança, quantas sílabas? Segurança? Vai olhando aí, nós estamos acompanhando. Seja rápido. Quatro. Quatro. Ela é o quê? Ela é monossílaba, decílaba, trissílaba ou policílaba? Policílaba. Direito. Quantas sílabas? Sílabas. Quatro. Direito? Tem certeza? Direito, porque, ó. A três. Presta atenção, Izo. Qual é a classificação? Classificação? Sim. O que você colocou aí? É porque eu fiz um lado daqui e eu fiz aqui embaixo. Como assim você fez um lado daqui? Você colocou aqui? Você escreveu aqui se ela é de sílaba, trissílaba, monossílaba? Não. Mas ela é o quê, direito? Quando tem três sílabas é o quê? Trissílaba? É o quê? Ela é monossílaba, decílaba, trissílaba ou policílaba? Trissílaba. Isso. Educação. Tem quantas sílabas? Cinco. Ah, não. Mas não tem cinco. É quatro. Porque aqui tem... Quatro. Ok. Ela é o quê? Qual é a classificação? Qual é a classificação? De sílaba, trissílaba, monossílaba ou policílaba? Policílaba, porque... Ok. Brincar. Tem quantas? Uma. Brincar? Ah, brincar? É porque pensei que tava... Lenzo! Um, dois, dois. Duas. Isso. Ai, perdão. Coloquei errada. Você me fez até colocar errada aqui. Vai. Ok. Já acertei. Vamos lá continuar. Brincar. Brincar é o quê? Brincar. De sílaba, policílaba, trissílaba ou monossílaba? Trissílaba. E lá, tem quantas sílabas? Uma. Uma. É o quê? É o quê? Sim. Exu, você não escreveu as classificações? Exu, mas eu pedi pra que escrevesse as classificações aqui, ó. Ela é monossílaba. 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 Di. Duas. Tri. Três. Quatro. Poli. Tá? Poli sílaba. Ok, exu. Obrigada. Vamos pro próximo. Bernardo. Você fez a atividade, Bernardo? Eu não fiz essa atividade. Você não fez? Por quê? Também não teve tempo? É. É? Tá bom. Então, aqui, gente, vocês iriam colocar aqui, né? Usar os quadrinhos aqui pra escrever. Na verdade... Deixa eu conversar com o que fez. Vamos lá, Júlia Roberta. Pra que vocês entendam. Você fez essa atividade, Júlia Roberta? Desativei. Ativa, Júlia Roberta. Perdão. Eu fiz. Como é que ficou aqui em cima? Dever. Como é que ficou aqui? Vida. E aqui? Lazer. Lazer. Muito bem, tá? Vocês iam completar só com palavras de sílabas. Então, nós temos aqui, né? Dever, lazer e vida. São essas as... As palavrinhas que vocês iam pôr aqui. Então, vamos para a próxima atividade. Produção textual, que é o que nós estamos estudando, tá? Descrevendo. Olha, eu vou ler isso aqui pra vocês e explicar isso aqui pra vocês, tá? Você vai produzir um texto descritivo. Agora vocês irão produzir um texto descritivo. Então, vocês devem seguir essas orientações aqui, ó. Vocês irão conversar com seus pais, ou o responsável. Escolha, com a ajuda deles, um livro que eles já tenham lido e do qual tenham gostado muito. Então, vocês vão lá naqueles livros que vocês leram. Se você, por acaso, não leu o livro... Ah, eu nunca li um livro? Agora é a vez de ler, tá? Mas, como eu sei, né? A gente tá sempre lendo, sempre lendo o livro. A gente tá sempre lá no colégio. Aqui eu já coloquei algumas histórias também. Já contei algumas histórias pra vocês. Então, assim, né? Já passei algumas histórias também. Então, assim, vocês irão escolher o livro que vocês mais gostaram. Ah, eu gostei da historinha do Patinho Feio, tá? Ah, eu gostei da historinha lá da Branca de Neve. O livro que vocês leem. Não precisa ser só conto de fada, não, tá? Pode ser o que... O livro que foi legal, que vocês gostaram. E que vocês guardam ele até hoje. De vez em quando tem vontade de ler. Ele fará... Ai, perdão. Ele fará parte de um bazar de trocas a ser realizado em sua sala de aula. Presta atenção. O livro deve estar em perfeito estado para poder ser trocado. Em setembro, a gente volta. Então, antes eu vou querer, por exemplo. Eu vou escolher uns livros também meu, tá? Que eu já leio. E que eu vou querer trocar com vocês. Tá? Eu posso querer trocar pelo livro da Júlia Roberta. A Júlia Roberta pode querer trocar o livro dela, né? E fazer uma troca ali. Ah, vamos trocar? Vamos lá. Ah, eu gostei do seu. Ah, o seu é legal. E fazer uma troca mesmo, gente. Então, vocês vão pegar um livro que vocês já leram várias vezes. Que vocês gostavam dele. Ou que ainda gostam. Mas que vocês querem compartilhar este gosto de vocês com outros coleguinhas. Vocês não vão emprestar. Vocês vão, na verdade... Tem um mosquito. Vocês vão, na verdade, trocar. Fazer uma troca. Por exemplo, o Bernardo gostou do livro da Sofia. Aí o Bernardo, Sofia, vamos trocar o livro? Aí a Sofia gostou do livro do Bernardo. Ah, vamos. Eu nunca li essa história. Sabe? Legal. E a gente vai fazer uma troca. Isso. Quando a gente voltar em setembro. A gente vai fazer a troca em sala de aula. Mas aqui, comigo, vocês vão escolher o livro. Segunda-feira a gente faz o quê? A gente pode fazer a troca aqui. Cada um apresenta o livro. Fala o que tem no livro. O conteúdo do livro. E a gente faz uma troca. Tá? Pra trocar, vocês preencham o esquema seguinte. Colocando no centro dele o nome do livro. Então, aqui vocês vão colocar o nome do livro. Digamos aqui que eu vá trocar o meu patinho feio. Eu coloco aqui, ó. O patinho feio. É só uma sugestão. Tá? Não significa que vai ser o patinho feio. É porque como a gente falou do patinho, eu falei do patinho feio. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nos retângulos aqui, ó. Eu vou colocar as características. Desse livro. Eu vou colocar pontos importantes. Alguma coisa legal. Positivo. Nada negativo. Pra que o colega, né? Possa se interessar pelo seu livro. Tá? Então, é essa atividade aqui. Primeiro, vocês pensam no livro que vocês querem trocar. Tá? Aí, eu tenho esse livro. Já li. Eu vou trocar. Sei lá. Por que que eu vou trocar? Eu vou trocar porque... Eu já li ele várias vezes. Eu já senti toda a historinha. Eu quero pra minha coleção. Às vezes, eu tenho dois. Às vezes, você não tem dois livros do mesmo. Eu tenho situações aqui que eu tenho livros duplicados. Eu ganhei também alguns e já tinha. Então, eu continuo. Aí, fico com os dois. Aí, depois eu faço a doação. Quase sempre eu faço a doação assim. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Tudo bem? Depois que vocês... Que nós fizermos as trocas. Aqui, você vai fazer a propaganda do seu livro. Você vai descrever o seu livro. Você vai fazer um texto descritivo. Lembra? Você vai dizer. Aí, em poucas linhas aqui, ó. Aliás, tem muitas linhas. Tem muitas. E você vai falar um pouco do seu livro. Você pode falar... Por exemplo... Como você adquiriu ele? Né? Quem te deu? Como foi? Por que que você tá doando? Aliás, tá trocando. Andoando, não. Trocando. Por que você está trocando? O que tem de interessante nesse livro que você já leu? O que tem de legal nesse livro que você já leu? E gostaria que os seus amiguinhos, né? Os seus coleguinhas da sala soubessem que você gostaria de compartilhar? Então, eu quero que vocês pensem, tá? Mari, pode ativar, por favor. Mariana? Oi, Prô. Fale. Depois que a gente falou daquele do chat, muita gente lá no chat que mandava pra todo mundo, conversava comigo. Não, mas... Lá no chat falava... A Manuela falava... Não, não. Tudo bem. Tudo bem. Mas a partir de hoje não vai poder mais, tá? E no livro, pode também ser gibi? Pode ser gibi? Pode. Pode ser gibi, se alguém quiser um gibi. Eu tenho uma coleção de gibi da Turma da Mônica. Então, você pode querer trocar um gibi. O Arthur já está apresentando o dele aqui, que ele vai fazer a troca. Arthur, explica aí, Arthur. Fala um pouquinho com esse livro aí. Esse livro é o Mágico de Oz. Mágico de Oz? Ótimo. Mas você vai querer trocar ele, certo? E se interessar pelo Mágico de Oz. Eu tenho oito livros. Do Mágico de Oz? Ah, a coleção. A coleção. Eu tenho algumas coleções de livros assim, Arthur. Eu tenho um DVD. Tanto é que o último que eu passei pra vocês, meu DVD ainda está dentro da impressora. O que você tem aí é da escola? Oi? O que você tem aí é da escola que você levava pra gente ler? Não, Arthur. Eu tenho muito mais. Que legal. Arthur, aqueles que eu levava já eram que eu tinha repetidos, entendeu? Em casa. E levava pra escola pra vocês. Mas, Arthur, eu tenho tantos. Aqui no meu quarto, eu fiz uma prateleira aqui. Assim, tantos livros. Aí, o que que acontece? Eu sempre, quando eu vou em algum lugar, tipo assim, eu vou no armário Fernando. Aí, eu chego lá. Aí, tem livros e promoções. Aí, eu vejo os livros. Aí, eu compro. Sabe? Aí, tem feira de livros. Aí, eu gosto de ir. Aí, eu vou e compro aqueles que eu quero ler. Aí, eu leio, né? E vou guardando, vou guardando, vou leio. E tem infantis. Eu tenho coleções infantis. Depois do ar. Você vai lendo e... Depois eu vou doando. É. Mas, é isso que eu faço. Aí, eu tenho alguns em DVD. Coleções que... Eu comprei os livros. E veio o CD. Então, eu tanto consigo ler, como eu posso assistir os áudios. Entendeu? Ver os vídeos. É muito leinal. Tá? Então, vamos lá da continuidade? Então, você já vai guardando o seu livro. Aqui, você vai escrever, tá? Você vai falar um pouco sobre o seu livro. Você vai fazer uma propaganda do seu livro, na verdade. Então, você vai falar como que é esse livro. Por que você resolveu doar esse livro, tá? E fala... Tem que chamar atenção aqui para o colega querer o seu livro. Tá bom? Deixa eu falar... Agora, a gente vai... Eu vou ler esse trecho aqui. É um trecho do texto Nacionalidade. Tá? E depois a gente vai para o exercício de aplicação. Tudo bem? Nacionalidade. O menino Nissei sentou no banco de jardim. Teria uns 12 anos. Comia sossegado o seu sanduíche de queijo. Duas menininhas, uma morena e outra ruiva, que pulavam a amarelinha. O menino Nissei sentou no banco de jardim. Chegaram junto dele e gritaram. No jardim amarelinha. No jardim amarelinha. A ruivinha, mais velha, coçou um borrachudo na canela fina. Se você não é japonês, teu pai é. Não, meu pai nasceu em batatais. Então, tua mãe, ela também nasceu em batatais. O trecho, o texto, descreve pessoas, objetos e considera também os lugares em que algumas pessoas nasceram. O que é que vocês vão fazer aqui? Ilustrar. Vocês vão ler o texto de novo. Vocês, ó, pensa bem. O menino Nissei. Então, vocês vão fazer primeiro aqui. Vocês vão contar a história. Vocês vão desenhar o menino. Ele é Nissei, tá? Ele tá comendo um sanduíche de queijo. Aí tem duas menininhas. Uma morena e uma ruiva. Vocês vão desenhar. Ah, menininha morena, menininha ruiva. Elas estavam fazendo o quê? Pulando a amarelinha. E daí saiu a conversa, tá? Entre eles. Então, é isso aqui que vocês vão fazer. Ler tudo de novo, bonitinho. E vão ilustrar. Tá? Coloquem aqui. Casa. Escrevam, por favor. Essa página é 75. Ok. Página 76. Aqui também, ó. Daqui vai dar pra gente fazer agora. Como é de assinalar, tá? Eu vou começar com a Sofia. Ativa aí, Sofia. Sofia. Acho que é 76, ó. De acordo com o texto, assinale as afirmativas corretas. Então, quando eu falo as afirmativas corretas, significa que pode ter, né, duas ou três ou mais que estão corretas, certo? Sim. Agora, quando eu falo assim, assinale a alternativa correta, significa que é só uma alternativa que está correta. Então, a gente tem que sempre ler direitinho pra entender, tá? O relógio do menino, me sei, era aniquilado? Sim ou não? Eu não sei o que é, nem me sei, né? Não. Eu tô perguntando... Você viu a historinha que eu li? Ah, eu vi. Ouviu? Eu falei... Quando eu tava lendo, eu falei aí sobre algum relógio que o menino tinha, que era aniquilado? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. As duas meninas eram morena? Não. Não. O menino comia apressado um sanduíche? Não. Não. As meninas pulavam amarelinha? Sim. Sim. Obrigada. Mariana, ativa o seu. Oi. Mariana, vou ler a frase. Vou ler a frase porque foi retirada do texto. A ruivinha, mais velha, coçou um borrachudo na canela fina. De nada que disseram isso. As palavras destacadas querem dizer o quê? O masculino de borracha? Sim? Sim. Não? Um tipo de mosquito? Sim. Sim, né? Pode ser, né? Uma espécie de perfumada? Não. Uma parte da perna? Sim. Sim. Por que aqui, ó? Coçou um borrachudo, né? Um tipo de mosquito. Uma parte da perna. A canela. A canela fina, né? Olha que é a canela. Obrigada, princesa. Júlia Roberta. Professora, tem um aqui que tem umas letras do livro. Letras? Aqui, no meio dessa luz que a gente respondeu, o livro. Só se o seu livro tá doido. Vamos lá. Vamos lá pra atividade 4. Dá pra você ver? Dá. Então, vamos lá. Os pais do menino, Nissei, nasceram em Batatais, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Então, é correto afirmar que os pais do menino são mineiros? Não. Os pais do menino são baianos? Não. Os pais do menino são gaúchos? Não. Os pais do menino são paulistas? Sim. Sim. Todo mundo corrigiu aí, Enzo? Corrigiu? Conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Ótimo. Então, eu vou voltar aqui. Querei voltar aqui. Ó. Vocês têm... Na página 75 para casa. Fechou. Esse daqui, eu quero que vocês descrevam, façam um texto descritivo sobre o livro que vocês querem trocar. Aqui também, né? Aqui também, né? Vocês vão colocar as características do livro. Primeiro irão escolher o livro e depois colocar as características, tá? Próxima aula de língua portuguesa, a gente já começa trabalhando o livro 4, ok? A gente vai só fazer a correção lá das páginas 75 e 74, perdão, 75, 74 e 73, ok? Esse que foram que ficaram pra casa. Marque aí, 73, 74, 75. Então, se vocês tiverem alguma atividade nesse livro que não fizeram, sentem com calma e façam, porque assim, eu já passei tudo o que tinha nesse livro pra vocês. Próximo, a gente começa no livro 4. Entendeu, Rafael? Entendeu, Rafael? Entendeu. Ok, turminha. Deixa eu voltar aqui com vocês. Deixa eu sair aqui. Vou pôr vocês aqui na telinha. Professora, agora eu desativar o meu som. Não entendi. Desativar o meu som. Pronto, já vou. Ó, essa aula tá finalizando, tá? Hoje é quarta-feira. É quarta? É. Vocês vão lá, tomem água e voltem pra gente dar continuidade, tá? Que a gente vai dar continuidade em matemática, pra finalizar o livro de matemática, tá? Essa semana é só, mas revisão e finalização dos livros pra iniciarmos no livro 4, ok? Então, todo mundo agora, ó, dois minutinhos contado no relógio. É o tempo da professora ir lá tomar uma água e voltar aqui com vocês. Beijo, beijo.